Roda das Princesas Capítulo 8 O Espírito do Camaleão Rosa Vermelha estava dentro do terreiro, parada, em pé, bem diante do batente entre o salão e a cozinha. Assim, ela observava os humanos. Bem diante dela, uma mulher gorducha passou com uma tina cheia de roupas sujas que iriam ser lavadas. No canto do salão, um rapaz estava apertando as travas de um atabaque. Do outro lado, sentado em uma cadeira, uma garota bordava uma saia. No fundo, era possível ouvir o som de risadas. Alguns senhores se reuniram jogando dominó em uma mesa colocada no quintal. Rosa Vermelha, de modo lento e investigativo, olhava para o rosto de cada um. Pausadamente, analisava. E a sua própria expressão revelava a confusão. Figueira se aproximou, curiosa com a expressão de confusão no rosto da amiga. Rosa Vermelha estava visivelmente desgostosa. Ó, rainha das flores, diga, o que te perturba? Rosa Vermelha ergueu as sobrancelhas, percebendo a zombaria. Nós dizemos a eles que os ajudamos, mas você percebeu como agimos? Nós vivemos aqui ignorando que esse lugar foi construído por humanos vivos. Passamos por eles. Muitas vezes nós esbarramos neles ou atravessamos seus corpos. Vivemos paralelos a eles. Estamos sempre a conversar e a fazer nossas coisas como se eles não existissem. Mas eles estão aqui. E isso, aos meus olhos, parece desrespeito com essa gente. Não é desrespeito. É simplesmente a natureza. Natureza? Mas somos espíritos. O que temos com a natureza se não somos mais feitas de matéria? Figueira tomou Rosa Vermelha pela mão. Vem comigo. Pra onde? Vamos para a praia. Não era longe dali. Pelo menos não para elas. Em questão de minutos, estavam caminhando na faixa de areia diante do mar. Rosa Vermelha mirava o reflexo tremeluzente da lua, que brilhava tanto no céu quanto na água. Ela estava linda, com vestido bordô de busto de camurça e saia em tecido liso e leve, de modo que flutuava com o vento. Ostentava seu cabelo negro ondulado. Entre os seios, um broche, ouro puro, em forma de beija-flor. Figueira se abaixou para observar a água e, com ternura na voz, ela foi dizendo. Somos, sim, parte da natureza. A natureza é uma mãe muito cruel. Rosa Vermelha se abaixou ao lado dela e disse. A natureza é a deusa mãe, a bonadeia, a grande gaia, porque diz que ela é cruel. Figueira apontou para um peixe na água. Qualquer pessoa viva jamais conseguiria ver um peixe a 30 metros de distância na noite profunda. Mas aos mortos tudo é revelado e a visão é além do alcance. Com nossa visão apurada, podemos ver tudo, inclusive aquele peixinho. Vamos usar ele como um exemplo. Mas o que eu disser serve para todos os seres vivos. A natureza fez o peixe para a água, mas ele vive de oxigênio como nós. Se ele sair da água, ele morre. Se ele receber pouco oxigênio, ele morre. Se ele recebe muito oxigênio, ele morre. Ele foi feito como predador de espécies menores que ele. E ele serve de presa para espécies maiores. Tudo isso envolve dor. Se ele não comer, ele sente dor. Se ele comer demais, ele sente dor. E mesmo que ele se cuide, inevitavelmente ele morre. O ser humano é igual. As conquistas dele sempre são à custa de sofrimento de alguém. Para um sorrir, outro tem que chorar. A natureza é cruel e injusta, pois ela fez isso. Ela planejou tudo isso. Uma mulher, para dar à luz, sente tanta dor que às vezes algumas não aguentam e morrem. E isso segue os planos da natureza. Então você está me dizendo que tudo o que somos e tudo o que ocorre no mundo é culpa da natureza? Como se ela fosse uma espécie de vilã? A natureza não sabe o que é culpa. Ela só conhece o desejo. E tudo o que ocorre é desejo dela. O homem há mil anos começou a destruir o planeta. E a natureza não interveio e não intervirá. Pois ela criou o homem e tudo o que vai dentro do coração dele. A mão do homem é a mão da natureza. E ele só faz o que ela quer que ele faça. Não existe o que ou quem barre ela. E nós somos obra dela também. Você sabe por que todas as outras almas desencarnam e vão para os mundos espirituais? Mas nossas almas ficaram aqui presas à terra? Por que nós praticamos magia quando éramos vivas? Pelo menos é isso que eu sei. Os espíritos, os deuses, as energias. Nada é sobrenatural. Tudo é natural. Tudo é natureza. Nós estamos aqui estagnadas porque aqueles que fazem magias afrontam a natureza. Sim, é verdade que quem faz magia acaba bagunçando o destino natural da terra. Por isso a natureza passa a ignorar os feiticeiros e após a morte ela não toca em nós. E assim ficamos aqui. Mas até essa atitude dela é uma atitude natural. A roda das princesas, entre outras coisas, nos ajudará a nos aproximar mais dela, da mãe, a grande deusa natureza. Mas eu entendo que você se sinta assim, afinal é a sua natureza. Como assim? Rosa, se lembra quando Padilha nos apresentou a biblioteca no porão, os livros de Quitéria? No porão do cabaré? Me lembro, sim. E me lembro de você fingindo surpresa com aquelas coisas. Depois de anos descobrimos que você era de uma família de bruxas e que desde criança era feiticeira. Você é uma falsa. Não nego isso. Mas eu me referia a você. Se lembra que dentre nós você foi a que mais teve dificuldade em aprender magia? Sim, lembro. Mas sua lentidão não foi por falta de aptidão. Você tem dons espirituais de sobra. Então se lembra do motivo da sua dificuldade? Eu não acreditava. Rosa Vermelha abriu um sorriso. Sim, você não acreditava no espiritual. Mas você agora é um espírito. Já é hora de acreditar. A roda das princesas que Dama da Noite fará será algo sem dúvida maravilhoso. Então Figueira continuou a falar. Falou sobre o benefício da magia que iriam fazer. Mas a mente de Rosa Vermelha era veloz demais para não perceber que Figueira não estava jogando conversa fora. Aquilo era doutrinação. De forma suave, Figueira estava tentando convencê-la a acreditar totalmente em Dama da Noite. Mas o tiro saiu pela culatra. Rosa Vermelha era a mulher mais desconfiada do mundo. Maria Quitéria estava sozinha, descalça na ponta dos pés, os braços abertos enquanto se equilibrava sobre uma cruz de pedra no topo da abóboda da catedral da cidade. Seu sexto sentido a avisou que estava sendo procurada por alguém, mas mesmo assim não se moveu ou tentou evitar. Quitéria estava calma. E seu sexto sentido jamais errava. Olhou para baixo, do alto daquela cruz da catedral. Ela estava superior a 20 metros de altura. E lá de cima, observou uma moça que vinha caminhando pela praça de Paralelepípedos, em frente à igreja. O vestido negro dela era de um tecido pesado. Ao longe, foi possível notar que possuía unhas compridas, mas nenhuma joia, além dos brincos que usava. Era simples, mas muito bela. Era Rosa Caveira. Rosa, por sua vez, caminhava pela praça, olhando para cima, enquanto ouvia a voz potente da mulher que entoava feitiços contra ela. Quitéria fez aquilo não para atacar. Não havia nenhum motivo. Mas era muito brincalhona. E as feiticeiras gostam de usar sua magia não só para a seriedade. Também para as brincadeiras e pantomimas. Assim, a voz de Quitéria murmurou algo, e o vento da praça foi contra Rosa Caveira, tentou empurrá-la, movê-la para longe. Rosa Caveira não se incomodou, mesmo sentindo a pressão do vento, mesmo sentindo a lufada que vinha na intenção de esmagá-la. Ainda assim, não se incomodou. Ergueu a mão acima da cabeça e acenou em um gesto de dispensa. E de imediato cortou o vento. O feitiço não foi feito contra ela. Aquilo era magia antiga. E Quitéria ficou impressionada. Raramente uma feiticeira conseguia fazer magia sem proferir nenhuma palavra. Ela mesma fazia isso por ser muito experiente. Mas via que Rosa Caveira também era. Rosário, você nunca decepciona. Também é uma amante da magia antiga? Magia Lemuriana. Como aprendeu? Eu não sabia que isso se chamava magia lemuriana. Passei muito tempo no fundo de um lago negro. Estar mergulhada entre os elementos é a forma fácil de entender a magia verdadeira. E eu aprendi na raça. A verdade está na terra, na água, no fogo e no ar. Os quatro elementos são partes do próprio Deus. E todos sabem disso. Infelizmente, nem todos sabem. Minha senhora, pode me dar um pouco de sua atenção? Quitéria se jogou lá de cima, saltou no ar e flutuou como se fosse uma pluma, até pousar diante da outra. O que deseja comigo, menina Rosário? Agora me chamo Rosa Caveira. O novo nome combina com seu rosto deformado. Por que você o mantém desta forma? Agora que estamos mortas, podemos mudar nossa aparência como bem quisermos. Isso é um segredo. Mas não é sobre meu rosto que vim falar. Ele não é importante. E o que é importante? Preciso de sua ajuda. Creio que todas nós estamos sendo levadas para uma armadilha. De supetão, Maria Quitéria empurrou Rosa Caveira. A pegou pelos ombros e a afastou para o lado. Ficou então olhando para o exato local onde Rosa estava antes. Ai! Bateu com a mão no ar e o agarrou. Sim, ela o pegou. A invisibilidade se desfez. Era uma criança. Ela se encontrava agora segurando-o no pescoço de uma criança. Ou, na verdade, de um espírito que se mostrava como criança. Quem diabos é você e por que está seguindo ela? Diga logo! Rosa Caveira estava atônita. Como era possível aquele espírito estar lhe perseguindo e ela não ter se dado conta? O menino aparentava ter entre 5 e 7 anos. Era negro. Cabelo raspado. Tinha olhos vermelhos. Olhos grandes. Usava um lenço vermelho bordado amarrado à cintura. Na mão trazia um pequeno tridente de madeira, que não tinha mais do que 20 centímetros. Era um tridente diferente. Em uma ponta era um tridente quadrado, e na outra era curvilíneo, arredondado, feito de madeira da árvore jaqueira. O menino se assustou, entortou o rosto e fez esgar de choro. Seu pitoco, mafarrico infernal! Olha, dona moça, a senhora faz favor de não me machucar. Eu não fiz nada de mal. Se não fez nada de mal, está se tremendo todo a troco de quê? Acha que cara de choro me comove? Quer um motivo pra chorar? Eu vou te dar um. Quitéria ergueu sua outra mão, pronta para bater no rosto do moleque. Não! Não, pelo amor de Deus! Não me bate! Eu só estava fazendo o que a mãezinha mandou fazer. Quem é sua mãe? E qual é o seu nome? Eu sou Tetemburo, o espírito do camaleão. Minha mãe me fez um feitiço no dia que eu nasci. Nisso, com sete anos, morri. E com esse feitiço, eu pro céu nunca subi. Mas a mãe que me mandou aqui não é a mãe que me pariu. Mas é a mãe que cuida de mim. É a dona das joias de ouro. Joias de ouro? Espera aí, é da dama da noite que você está falando. O que é você? Não perguntei quem, mas sim o que você é. Eu sou um menino. Sou... sou Mirim. Que gracinha, pois vai ser Mirim sabe onde. Na casa do caralho! Quitéria rapidamente colocou o pé no peito do menino e desprendendo uma enorme quantidade de energia, ela o empurrou em uma velocidade impressionante. Algo similar a ser atingido por uma bala de canhão. Só se ouviu o grito da criança sendo arremessada para longe. Um grito agudo que foi sumindo conforme ela tomava distância. Em nome da cabra preta milagrosa. Quitéria. Precisava disso? Era só uma criança. Só uma criança? Provavelmente ele é mais velho que você. Esses pequeninos são sem limites se mantém a longe deles. Bom, se quer falar comigo, me siga. Quitéria entrou na igreja seguida por Rosa Caveira. O vestido de Quitéria era decotado na parte de trás. Ela prendeu o cabelo em um coque, deixando as costas livres. Movimentava o corpo com elegância enquanto andava. A igreja era em estilo barroco, imensa. O teto dourado em aplicações de folhas de ouro. E na circunferência da abóboda interna, há frescos. Pinturas muito bem feitas, retratando muitas faces da Virgem Maria. Ela apontou para um banco, indicando para sentarem. A dona das joias de ouro é dama da noite, tem certeza? E por que ela colocaria aquele diabinho atrás de você? Qual o intuito de querer te vigiar? Eu recentemente demonstrei desconfiança das palavras dela, das atitudes dela. O altar da igreja era todo de ouro. Havia imagens de muitos santos. E centralizada estava a imagem da padroeira da igreja, Nossa Senhora da Rosa Mística. Uma belíssima estátua com manto cor de pêssego e uma rosa sobre o peito. A igreja era iluminada por poucas velas. Rosa Caveira não parava de olhar para o altar. A imagem da santa da Rosa Mística prendia sua atenção. Gostou da santa? Sim, muito. Mas eu acho errado nós duas aqui dentro de uma igreja. É a casa de Deus. Esta não é a casa de Deus. É a casa de uma bruxa. Uma bruxa? Como assim? Isso é uma igreja, não é? Sim e não. Veja bem, eu era uma bruxa. Nasci na França, mas vivi muito tempo na Espanha. Na Itália, eu conheci outra bruxa. Ela era mais poderosa do que eu. Era velha. Ela que me ensinou a jogar cartas. E isso há séculos atrás. Ela apontou para a estátua. Essa bruxa era ela? Nossa Senhora da Rosa Mística era uma bruxa chamada Pierina Guilli, em Fontanelle, na Itália. Os milagres de Pierina eram tão grandes que a igreja tentou matá-la. Mas aquela mulher era como Évora. Era invulnerável. Então, para disfarçar a permanência da magia naquele local, a igreja atribuiu os feitos de Pierina à Nossa Senhora. E aí surgiu o culto de Nossa Senhora da Rosa Mística. Eu nem imaginava. Depois que eu morri, vocês usufruíram dos meus livros. Mas o verdadeiro conhecimento estava no meu cérebro. Toda mulher tem segredos. O segredo é a alma do negócio. Sem dúvida, você é uma mulher fascinante. Eu preciso de sua ajuda. Preciso de conselhos. Isso que Dama da Noite nos propôs fazer, a tal Roda das Princesas, você disse que já presenciou uma. O que é realmente? Primeiro, me conte o que ela falou a respeito. Disse que é um feitiço que evitará nossa iminente transformação em Kiumba. O quê? Que baboseira. Então não é verdade? É claro que não. Eu sei como funciona a Roda das Princesas. Isso é um feitiço de absorção de poderes naturais. Absorção? Sim, foi criado por uma bruxa chamada Erzebet Bathory, em meados de 1580. Isso na Hungria. Erzebet era necromante. Fazia magia com sacrifícios humanos. Acreditava que, ao se banhar no sangue de moças virgens, conseguiria obter juventude. E ela conseguiu? Externamente, sim. Mas internamente, não. Erzebet tinha mais de 300 anos. Por mais que os livros de história digam que morreu com 54, por fora era jovem, belíssima. Mas por dentro os órgãos estavam quase que como pedras secas. Ela pediu ajuda às sete feiticeiras de sua confiança e montou um ritual que, segundo ela, foi ensinado pelo próprio Satanás em pessoa. Neste ritual, Erzebet transferiu a alma de seu corpo para um corpo jovem, o corpo de Ana, que era sua própria filha. Troca de corpos? Sim, pelo que sei, Erzebet viveu dentro do corpo de Ana por mais 200 anos, até que fez novamente uma roda das princesas. Até hoje, ela repete o processo enganando jovens feiticeiras. Mas enganando? Em que sentido? Na roda das princesas, as sete moças que são colocadas na roda como auxiliares do rito são usadas como fonte de energia. Afinal, o feitiço precisa de grande quantidade de energia para acontecer. São sete elementos usados na roda. Água, terra, fogo, ar, espírito, luz e sombra. E você, meu amor, me disse agora há pouco que passou décadas no fundo de um lago. Você é a princesa da água, não vê? Mulambo me disse que passou muito tempo em um estado espiritual onde estava dentro de um mar de fogo. E disse que não despertou sozinha. Sete encruzilhadas foi acordá-la. Então você é a princesa da água, já Mulambo é a do fogo. Sete saias passou décadas sentada nas raízes de uma árvore. A energia dela é mista à energia daquilo. Uma árvore? Então a Soraia das Sete Saias é a princesa da terra. Do túmulo de rosa vermelha brotou uma roseira. Essa roseira se prendeu a uma cruz no meio do cemitério. A cruz era alta, sete metros. Os ramos da roseira tomaram toda a cruz, até o topo. Toda vez que ventava, as pétalas de rosa eram carregadas pelo vento. Aquela vagabunda da Rosana, então, é a princesa do ar. Quem seriam as da luz, sombra e espírito? Luz e espírito eu não sei. Mas você passou séculos dentro de um poço lacrado. É o quê? Rosário. Eu estou falando do assunto como se não me envolvesse, mas... Eu passei séculos no escuro. E eu não acordei por livre vontade. Alguém me acordou. Eu sou a princesa da escuridão. Se você não mencionasse, eu não ia juntar uma coisa com a outra. Aquela Helena, dama da noite, aquela puta queria me usar de combustível no feitiço dela. Que piranha safada! Todas estamos sendo enganadas. Mas, o que acontece com elas? O que ocorre com as sete feiticeiras que assumem a posição de princesas? Somem, desaparecem. Toda a energia delas é sugada. Nem mesmo a alma delas permanece. Elas são exauridas até sumirem da face da terra. Dama da noite disse que precisa de sete de nós para fazer o feitiço. Sete de suas amigas. É uma traição. Uma covardia sem tamanho. Pobres daquelas que entrarem nesta roda. Quitéria, eu nem sei como te agradecer pelo esclarecimento. Mas, sem querer abusar, eu preciso pedir outro favor. Peça. Vamos fingir que nós não sabemos de nada. Quer dar corda para a dama da noite? Dar corda para ela se enforcar? Quero. Bom, eu nunca gostei dela mesmo. Tudo bem, eu não vou falar nada sobre isso. Mas eu lembro como você era, Rosário. Lembro de como você era viva. E você, com essa cara de sonsa, parecia ser fraca. Ser covarde. Mas eu te vi nervosa um dia, quando você brigou com aquela tal de Maria do Cais. Você vira um bicho quando fica nervosa. Até eu fiquei assustada naquele dia. Foi preciso Zé Pilintra, Zé Pretinho e Camisa Preta para te segurar. Você ia matar ela se não tivesse ninguém ali. Eu te conheço. Aposto meu olho direito que não vou precisar guardar segredo. Você vai meter o louco na dama assim que ela passar na sua frente. Na base do morro, havia uma comunidade. Algo que alguns já chamavam de favela. O fim da escravidão havia acontecido há pouquíssimo tempo. Cerca de menos de duas décadas. A população escravizada, ao ser liberta, não recebeu quaisquer benefício da coroa. E agora, também não recebia quaisquer benefício da república. E o povo negro e afrodescendente foi empurrado para as margens da sociedade. Sem opção, acabaram se estabelecendo nos morros. Era muito estranho chamar de favela. A favela, na verdade, era uma situação envolvida com uma guerra. A tal da Guerra dos Canudos. Na verdade, não tinha nada a ver com o povo carioca. Tampouco com o povo escravizado. Mas assim ficou o nome. Uma pessoa que morava no morro era chamada de favelado. Isso era porque na Guerra dos Canudos, os que perderam eram assim. Favelados. Então, para a sociedade brasileira, o favelado era o perdedor. A única construção de alvenaria era o terreiro de Dama da Noite. Dali para baixo, tudo era madeira. Sim, todas as construções eram de madeira. Não se encontrava alvenaria em parte alguma. Algumas pareciam verdadeiras cabanas ou ocas indígenas, de tão precárias. Já outras eram até bem organizadas. Mas de alvenaria mesmo, somente o casarão no topo do morro. O casarão que havia sido comprado pela mãe de santo e que servia como terreiro de Dama da Noite. Dali para baixo, o tijolo não existia. Era tábua para tudo que é lado. Mulambo caminhava a esmo, entre as vielas escuras. Quando era viva, ela sempre gostou de caminhar para desanuviar a mente. Mulambo estava totalmente perdida em seus pensamentos. Não entendia o porquê de ter acordado na morte. Sabia muito bem de todas as explicações que as moças haviam lhe dado. Explicações extensas sobre o fato de espíritos de bruxas permanecerem presos à terra. Mas ainda assim, ela não entendia os motivos. Ela ainda era Maria Mulambo. Durante toda a vida, foi infeliz. E agora, na morte, continuava sendo. É perigoso uma moça andar sozinha essa hora da noite. Mulambo se virou e viu encostado em um dos barracos aquele homem. Era muito belo. Era meia-noite. Galante como sempre. Vinha com sua camisa de seda com os botões abertos, mostrando uma pele muito pálida no peito. O rosto liso, como o de quem acabou de fazer a barba. Os cabelos bagunçados propositalmente, para parecer ainda mais charmoso. Calça de brim e sapato muito bem engraxado. Olhou para Mulambo com aqueles olhos apertados, de quem quer seduzir. Então, abriu um sorriso torto. Hoje em dia, acredito que o perigo da noite sou eu. Meia-noite. Me diga, o que está fazendo aí parado? Eu? Eu estou esperando. Esperando o quê? As coisas acontecerem. Você sabe que eu nunca gostei de ser o pivô de nada. Isso dá muito trabalho. Eu fico apenas espreitando e, quando vejo alguma brecha, eu entro. Mas do que é que você está falando? Estou falando de vocês moças, sempre arrumando confusão. Tem coisas que nunca mudam, não é? Mas me diga, Mulambo, por que essa cara tão triste? E que motivo tenho eu para ficar alegre? Ela continuou a caminhar. E ele a seguiu. Estou aqui, relegada ao nada. Pois eu discordo veementemente. Você nunca foi delegada ao nada. Na verdade, acho que isso sempre foi o seu grande problema. Se em alguns momentos você tivesse ficado de canto, teria evitado muito aborrecimento. Mas sempre está metida nas coisas. Sempre tem confusão na sua volta. Sabe o que me pesa mais nessa vida? O quê? Diz pra mim o que te assola, meu amor. Remorso. Meia-noite se aproximou por trás e a abraçou pelos ombros. Remorso de quê? Não fique remoendo coisas que já não têm peso. Pra mim tem peso, sim. Um peso gigante. Acho que talvez o que te falte seja um bom desabafo pra aliviar o peito. Sim. Talvez conversar ajude. Vou te contar o que eu fiz. Rosa Vermelha se preocupava muito com ela. Ellen era somente uma menina. E era dessa forma que ela exigia ser chamada. Menina do cabaré. Havia falecido muito nova. Tinha entre 15 e 16 anos. Mas por ser um tanto mirrada, parecia ser mais nova. Tão nova, tão jovem. Mas já era prostituta com essa idade. E havia começado muito antes. Menina foi alguém que sofreu muito na vida. E que teve uma morte repentina e trágica. Aquela foi uma noite longa. Não era dia de festa, mas sim noite de atendimento. E menina estava incorporada em um rapaz. Seu cavalo era um moço jovem. Pela extensa fila de pessoas que se formou na porta da casa, a noite seria longa mesmo. E iriam virar a madrugada inteira atendendo. As velas queimaram até o fim. E novas velas foram acesas. Ainda assim o povo não parava de vir. Quase de manhã, ela liberou o rapaz. Então saiu de dentro dele. Rosa vermelha veio ao seu encontro. Ainda quando o menino estava no meio do salão. Tocou as costas dela. A baixa estatura a fazia graciosa em seu vestido rosa perolado. Está cansada, meu bem? Cansada não. Mas sim entediada, terrivelmente entediada. Esse povo todo que eu atendi hoje não tem onde cair morto. Mas ainda assim, nenhum deles me pediu ajuda na vida financeira. Todos eles, e principalmente as mulheres, me falaram sobre vida amorosa. Será que eles não sabem que amor não é tudo na vida? Poxa, elas estão quase morrendo de fome e ainda assim só pensam em homem. Ora, meu bem, tenha paciência. As pessoas hoje em dia são fúteis. Menina olhou animada para o facho de luz amarela. Luz que entrava pela porta aberta e refletia no chão de cimento vermelho. Era a luz do sol entrando. Está por amanhecer. E o que vai fazer hoje? Na verdade, eu devia passar o dia todo fazendo os feitiços para trazer amor a esse povo todo. Mas eles que se fodam. Hoje eu quero ver a vovó. Você vem comigo? Claro, vamos sim. Menina era linda como uma boneca de porcelana. Seu espartilho salmão e sua saia de babados lhe davam ar de princesa. Junto ao cabelo preso em um coque, enfeitado com uma rosa branca. Usava brincos pequenos em formato de meia lua. Elas foram para os fundos do terreiro e entraram na mata antes que o sol as tocasse. Menina cantarolava uma antiga canção. Desceram pelo caminho atrás da casa e seguiram por uma trilha na mata, próxima a um riacho, onde haviam corujas de olhos prateados se recolhendo para dormir nos ocos das árvores. O sol surgia devagarinho e o céu já trazia tons alaranjados. Passaram por um pequeno buraco cavado na parede de terra do morro. E ali dentro havia uma estátua do sagrado coração de Jesus Cristo, com algumas velas acesas. Prosseguiram mais adiante. Entraram em uma caverna musgulenta e profunda, que ficava oculta por trás de uma roseira. Ao entrar, logo ouviram a voz rouca dizendo. Ora essa, quem é morto sempre aparece. Vovó Catarina veio caminhando lentamente com sua bengala. Se aproximou e abraçou o menino. Vovó, eu vim te ver. Que bom, meu anjinho. Já estava ficando com saudades. Como tem passado, dona Catarina? Passo os dias com a paz de ave Maria. Vovó, vim te contar uma novidade que a senhora não vai acreditar. O que foi? O que aconteceu de tão especial? Maria Quitéria acordou. E a senhora, acreditando ou não, eu te digo. Ela está por aqui. Eu já a vi duas vezes. Inclusive, ontem ela esteve no terreiro. E ela está igualzinha. Louca de pedra. Vovó Catarina murmurou para si mesma. Então já tem as três Marias. Três Marias? O que a senhora quis dizer com isso? Rosa Vermelha perguntou, um pouco confusa. Sim, vovó. O que a senhora quis dizer com isso? Catarina olhou para a menina com um ar de susto. Depois, respirou fundo e olhou para a Rosa Vermelha. Como quem percebe que falou demais, ela sorriu sem graça. Ah não, bobagem. Rezei tantas Ave Marias hoje, que quando vocês falaram o nome Maria, eu acabei pensando que ainda faltavam três Ave Marias para rezar. Ai, vovó, a senhora é tão religiosa. Acho muito bonito sua devoção. Também acho muito bonito. Rosa Vermelha disfarçou bem a desconfiança. Mas me diga, dona Catarina, por que a senhora permanece aqui? Esse local eu sei que ainda é frequentado por um ou outro descendente de escravizados que vem fazer suas preces. Mas eu sei que os outros espíritos como a senhora, esses que se dizem pretos velhos, habitam outros lugares e não ficam isolados. Eles ficam sempre juntos. Vovó Catarina ergueu as sobrancelhas e abriu a boca, pronta para falar algo. Porém, menina tomou a frente. A vovó me contou uma vez sobre isso. Disse que devido a uma promessa à Nossa Senhora, ela fará penitência isolada aqui durante alguns anos. Não era isso, vovó? Sim, claro. É isso mesmo. Penitência. Catarina olhou para a menina e sorriu. O sol raiou. Mulão e meia-noite entraram em um bar. Um bar que só abria as portas à noite e, por isso, passariam o dia ali tranquilamente, sem serem perturbados, já que o ambiente estava completamente vazio. Mulambo sentou em uma das cadeiras. Mas meia-noite, sorrindo para ela, já com sua conhecida expressão de homem safado, subiu sobre a mesa de sinuca, deitando ali. Olhou para ela e deu três tapinhas no feltro, bem ao seu lado, a convidando para se juntar a ele. Mulambo subiu sobre a mesa e deitou, sim, junto à meia-noite, usando o braço musculoso dele como travesseiro. Ficaram assim, praticamente colados. Mulambo colocou a mão aberta sobre a mão de meia-noite e comparou seus pequenos dedos com os longos dedos dele. Meia-noite era realmente um homem grande. Me diz, por qual motivo você gosta de mim? Por que essa pergunta? Ele afagou os cabelos dela. Mulambo se virou para olhar nos olhos dele. Eu não sou bonita e não sou refinada. Eu nunca fui do seu nível, mas ainda assim você sempre correu atrás de mim. Meia-noite a beijou nos lábios. Você é linda. Eu já vi muitas mulheres belas, mas com certeza você é uma das mais lindas entre todas. Eu me acho feia. Não acha, não. Você só está dizendo isso porque está triste. Eu te conheço, Mulambo. Quando você está triste, tira do fundo do baú a velha história sobre ser a irmã de pele negra e blá blá blá. Eu sei que você se desfeia só porque não é branca como Padilha. E eu sei que você não gostava de se olhar no espelho quando estava triste porque entre vocês duas é você que se parece com sua mãe. Mas, Mulambo, você não se lembra que os homens pagavam caro para te levar para a cama? Que homem pagaria uma fortuna para deitar com uma mulher feia? Olha, se um homem te faz um elogio, se te chama de linda, ele pode estar mentindo só para te agradar. Mas se um homem põe na sua mão todo o dinheiro que ele tem só para poder passar uma noite contigo, isso é um elogio inquestionável. Dinheiro não aceita desaforo. Eu sei, mas o problema é que nunca gostei da minha cor. Não é que tem algum tipo de rejeição a ser mestiça, ou como classificavam no mercado de escravos, uma mulata, uma morena, ou qualquer outro termo esquisito para falar de mestiçagem. É que quando olho para minha pele eu me lembro da forma que os pretos eram tratados naquela época. Eu os via morrer todos os dias. E eu sabia que aqueles pretos eram meus irmãos, eram meu povo, e eu não podia fazer nada. Eu era livre e eles não. Eu tive chances na vida, mas todos eles acabaram como a minha mãe. E minha mãe morreu por causa da cor dela. O chicote não estava na sua mão. Não se culpe. E a sua cor é perfeita. Você é você. E você agrega duas belezas. É linda por dentro e por fora. E ser metade africana e metade europeia te faz uma mulher muito bonita. Quantas queriam ter a sorte de ter nascido assim, perfeita. Pois é, sorte da minha mãe ter sido forçada a fazer sexo com o patrão. Sortuda demais. Credo que deprê... Eu não falei nesse sentido. Desculpe. Eu só queria te animar. Você sabe que remoer esses assuntos não te faz bem. E eu também sei que você está usando a memória da mamãe como pretexto para fugir do assunto. Não era sobre isso que você ia desabafar, era? Não, não era. Qual é o seu grande remorso? Ele tem nome? Mulambo suspirou, cheia de tristeza. Felipe. Ele se chamava Felipe. Foi seu amante? Felipe era um menino de três anos de idade. Um menino que eu nunca conheci. Um menino que eu... Que eu condenei à morte. Mas, como condenou se não conhecia? Não o matei com as minhas mãos, mas ele morreu por minha causa. Se eu tenho um remorso, é esse. Felipe morreu pelo meu egoísmo. Se eu pudesse, eu daria minha existência em troca de devolver a vida a ele. Felipe era um anjinho. Ele era meu sobrinho. Sobrinho? Mas, não. Você só tem uma irmã. Então esse menino era filho de Padilha? Meia-noite se ergueu, até ficar sentado. Mulambo, ainda deitada, roçou o feltro verde da mesa de bilhar com a ponta dos dedos e fechou os olhos. Ah, meia-noite. Eu queria tanto dormir. Desculpe, meu amor. Mas os mortos não dormem. Não descansam jamais. Do mesmo modo que o sol raiou, ele se pôs. Anoiteceu. E com o breu da noite, ela voltou para a favela. Era Rosa Caveira quem vinha caminhando a passos largos. Ela já estava sendo aguardada por Dama da Noite. Rosa havia reformado a própria imagem. Estava realmente deslumbrante. O cabelo solto ia até a cintura. O vestido era tomara que caia, preto, de seda reluzente e sem estampas. A barra do vestido quase arrastava no chão, pois era trabalhada com rendas brancas, pesadas, mas que davam ar de delicadeza. Seus sapatos de salto alto eram sandálias de tiras que iam até o tornozelo. O salto era grosso e quadrado. Ela não usava joias, além de um anel de caveira no dedo médio da mão direita. Parte do cabelo cobriu o lado da face, onde era o crânio exposto. Ela subiu a escadaria e entrou na casa de Dama da Noite, veloz como um raio. No salão do terreiro, Dama da Noite, assim que a viu, a repudiou. Mas é muita ousadia. Não quero mais você aqui, vá embora. Fora, vá embora! Cale sua boca! Eu vou ficar na sua sombra até descobrir o que você está tramando de verdade. Sete saias, Rosa Vermelha, Cigana e Figueira entraram no salão naquele momento. Se espantaram com a discussão. Menina ficou horrorizada. E Dama da Noite falou novamente. Ouçam todas. Rosa Caveira nos traiu. Ela se aliou à Quitéria. Você só sabe que eu fui falar com Quitéria porque colocou um maldito anão morto para me vigiar. E a minha intuição estava certa. Você é uma traidora. Não sou casada com você para que me acuse de traição. E não me bandiei para o lado de ninguém. Eu nunca estive do seu lado. Eu nunca fui sua aliada. Mas eu vou impedir você de fazer qualquer maldade com as moças, já que eu sei que é isso que pretende. Nossa, mas ela é santa. É uma mártir. Saia daqui, seu cadáver podre. Não tente envenenar minhas amigas com suas mentiras. Sabe, eu pedi para a Quitéria que não comentasse nada sobre o que ela conhece a respeito de tudo que você está fazendo. Pedi isso porque queria conversar com você antes. Mas se a sua reação é essa, não tem conversa. Eu vim para tirar sua máscara. Maldita! Você é falsa. Uma ardilosa. Um demônio. Não passa de uma puta. Rosa Caveira, na maior parte do tempo, é calma. E até mesmo apática. Porém, a sua personalidade é absurdamente instável. É como se houvesse um mecanismo dentro de si que não regula muito bem as intensidades. Se ela é extremamente calma na maior parte do tempo, nos momentos de nervosismo, ela se transfigura. Se transforma em um demônio. Cheia de fúria, avançou contra a Dama da Noite e empurrou com toda a força, a fazendo cair contra o chão. Você me ataca na minha própria casa. Vai embora! Dama da Noite se ergueu também, muito nervosa. Cigana tomou Rosa Caveira pela mão. Rosa, respire fundo e se acalme. Não sei o que está acontecendo, mas Andy, vamos embora. Eu vou com você. Sarah, não vá com ela. Essa mulher quer o nosso mal. Não, Helena. Minhas cartas não mentem. E elas me dizem que tem algo de muito errado com você, com essa casa, com tudo. Eu apenas esperava o momento certo para ver isso acontecer. Cartas? Ah, sim, Sarah é uma mulher dos oráculos. Você iria usar ela como a princesa do espírito? Eu a água, mulambo fogo, sete saias terra, rosa vermelha vento, quitere a escuridão e Sarah é o espírito? Só falta mais uma para você tentar destruir, não é? Sua máscara vai cair. Rosa Caveira deu as costas, pronta para sair dali. Mas assim que ela se virou, Dama da Noite agiu. Girou no ar. Sua saia dourada abriu esvoaçando como uma rosa aberta em pétalas. Ela correu até Rosa Caveira e bateu a palma da mão nas costas dela. Com todo o poder que tinha, empurrou o corpo da inimiga em uma pancada de força espiritual. A pancada foi tão violenta que deveria ter arremessado o corpo de Rosa Caveira para longe. Mas Cigana se pôs na frente. Segurou Rosa Caveira pelo braço, antes que ela fosse arremessada a porta afora. Ainda assim, Rosa se machucou bastante. Credo, saí só por meia hora e quando volto já tem pancadaria? Mas o que é que está havendo, afinal? O ódio tomou conta de Rosa Caveira. Ela ficou em pé. Seu corpo tremia. Seu rosto, que era meio crânio, se tornou um crânio completo. Os olhos da Caveira reluziram, saltando por eles labaredas de fogo. O vestido negro se tornou vermelho e seu cabelo mudou, da raiz às pontas, se tornando totalmente grisalho. Ela havia se tornado um demônio em fúria. O que é isso? Dama da noite deu um passo atrás, assustada. Sua covarde! Você me atacou pelas costas. A traição! Todas as moças também deram um passo para trás. Ninguém jamais havia visto Rosa Caveira se tornar aquilo. Ela avançou contra a dama da noite e lhe segurou pelo pescoço com sua mão ossuda, mão de esqueleto. Em seguida, desferiu um tapa tão forte no rosto dela que dama da noite perdeu o equilíbrio. Não parou por aí. Rapidamente vieram outros tapas, desferidos com as costas da mão e também com a palma da mão. O osso machucava. Era horrível. Era violento. Por mais que dama da noite tentasse reagir, ela não podia nada com aquela mulher demoníaca. Dama da noite então desferiu um golpe no rosto da oponente. Mas Rosa Caveira, ao sentir a mão se aproximando, a mordeu. Mordeu a mão e o braço com toda a força que tinha. Cravou os dentes no antebraço. Dama da noite soltou um grito agudo, desesperado, ao ver o braço sendo moído pela mandíbula assustadora daquele crânio. Se vendo totalmente acuada, ela gritou. Tetemburo, me tire daqui. Rápido. Uma nuvem de fumaça explodiu espontaneamente logo acima das duas. E dela surgiu um minúsculo menino que pulou nas costas de dama da noite e, abraçando pela cintura, disse alguma palavra de encanto. E o corpo de dama explodiu junto com o dele, se tornando uma nuvem de pó brilhante e dourada. Assim, dama da noite, desapareceu dali. Sete saia se admirou. Ela fugiu. Logo ela que se diz a mais forte de nós. Fugiu. Eu sou um homem bonito. É por isso que não aceitei bem essa história de ser chamado de Exu. Vocês sabem que a maioria dos Exus são mais feios que bater na mãe. Eu sou meia-noite. Quando eu era vivo, meu nome era Samuel. E o povo me chamava de Samuel Magnata. Olha, vou ser sincero. A minha história não é dessas miseráveis como a que os outros Exus contam sobre si mesmos. Fui rico, bonito, de bom sobrenome e com toda a sorte do mundo. Só virei entidade por um acaso. Minha família era amaldiçoada. O segundo filho de qualquer mulher do meu sangue sempre morria aos 33 anos. E eu nasci como o segundo filho. Claro que não aceitei o destino cruel e fui atrás de quebrar minha maldição. Uma mulher horrorosa chamada Kakuru Kaya me enganou. Ela era uma bruxa. Disse que ia retirar de mim a maldição. Retirou sim. Eu não morri com 33 anos. Mas a maldita bruxa não me avisou que para remover uma maldição ela havia colocado outra. Vocês aí acham que podem escapar das maldições? Eu me tornei especialista em fazer e desfazer maleditos. Acham que a minha maldição nunca irá alcançá-los? A maldição é como a meia-noite. Não importa a hora do dia. Não importa o momento. Meia-noite sempre vem.